Então, bom dia, tarde, noite de novo. Tô gravando agora a aula do 2G do Salahat de Orienteção de Estudos. A aula passada eu terminei a parte da resenha, né, do PDF lá do negócio lá da API que eu peguei pra usar como referência pras aulas. Essa aula aqui, ela pode ser uma expansão dessa aula de resenha. Eu acho que vai ser isso mesmo. Eu fiz uma leitura aqui, eu vou compartilhar ela direto com vocês já. Não tô nem aí, eu vou direto pro assunto. E eu fiz o seguinte, ó. Tem um PDF aqui que vocês vão ver junto comigo. É esse PDF aqui, ó. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Contrário. Pronto. Agora é o seguinte, ó. Teoricamente eu deveria cair aqui, né? A página do 40 do PDF, 40 do livro, 40 do PDF, mas eu não vou fazer assim não. Tem um par de link aqui, um par mesmo, tipo um monte de link. Ele leva a alguns desdobramentos, aprofundamentos da temática anterior. Na aula do 2F, eu peguei os dois primeiros links pra esse link aqui. Não me engano é esse aqui, quase certo. É esse aqui mesmo. Vamos fazer uma crítica de filme. O que eu vou fazer com ele? Eu vou apenas colar no chat e vocês que se virem pra ler, porque eu não vou ler isso aqui de novo, mas nem ferrando, cara. Foi chato pra burro ler esse negócio. Exaustivo, eu fiquei praticamente a aula inteira lá, fazendo essa bodega aqui. Eu fiquei puto pra cacete, então eu não vou mesmo, cara. Me recuso a fazer esse link de novo. E o que eu vou fazer agora? Ah, esse outro segundo link aqui também? Eu vou trabalhar na aula que vem, talvez? Isso aqui tá bugado. Tá, esse bugado esquece. Esse terceiro link aqui. Esse aqui mesmo, esse terceiro link aqui. Esse terceiro link aqui, eu vou trabalhar com vocês? Eu parei nesse aqui no outro grupo, tá? Então, também não vou trabalhar com vocês. Esse aqui é do outro grupo. Eu vou deixar esse pra terminar no outro, a aula do outro grupo. E vocês que se virem vão ficar lendo sozinhos mesmo. Tô nem aí. Aprendam. Estudo orientado, auto-orientado. Estudo livre. Quem lembra o nome disso aí? Estudo livre. Ou aula livre pra estudo. Alguma coisa assim. No Japão tem o nome mais bonito. No Brasil, eu não sei. Então, esquece redação também. Vamos pro terceiro, que é o vídeo do YouTube. Vamos pro terceiro, que é o vídeo do YouTube. Pode ser. Mas o vídeo do YouTube eu precisaria gravar. Não vão ver o vídeo do YouTube também, porque o vídeo do YouTube, ele... Ele precisa de áudio, de vídeo. Eu não vou passar áudio, de vídeo pra vocês nem lascando também. Então, vou só ter um copiar e colar também. Eu não vou ver essa bodega, não. Nem lascando. Então, tchau também, vídeo do YouTube. Não vou ler pra vocês, mas vou colar no chat pra vocês. Estudarem sozinhos também. Vejam esse vídeo aqui, porque é parte da matéria do conteúdo da aula. Outra coisa importante pra vocês aqui. Vamos ver. Aqui, no próximo, não é vídeo, né? Redação, vídeo, tá ok. Próximo também é vídeo do YouTube. Então, vocês vão ver esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui também é pra vocês assistirem. Eu não vou passar pra vocês. Não vou gravar tela nem bolhufas nenhuma. Por que não? Aliás, deixa eu ver o resto aqui. Começou um negócio novo ali. Então, gravado aqui. Não, gravado não. Outro vídeo pra vocês lerem. Lerem não. Verem. Assistirem. Tô mandando vocês verem. Tá? É parte do estudo orientado aqui. Pega um tempinho de vocês livre aí e vem esses dois vídeos aqui que eu tô mandando vocês verem. Tô mandando mesmo. Faz parte da atividade da matéria e ponto final. E isso aqui. Isso aqui é o que talvez eu trabalhe com vocês. Vamos ver. Isso aqui. A gente vai trabalhar parrafas e parródea. Beleza? Exemplos de intertualidade. É, vou ler isso aqui com vocês e não vou ler com a outra classe. Isso aqui é só sua. É totalmente seu. É seu, 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 seu. É só de vocês. Então, esse é o texto de hoje. Firmeza? Da sala do 2G. Da sala do 2F vai comer amendoim que eu vou passar de novo os links pra eles. Os links do YouTube pra eles verem sozinhos também. Que eu não vou fazer link do YouTube. Eu nem vou gravar tela do YouTube. Tô nem aí pra isso. Mas esse aqui não vai ser trabalhado com eles. Parródea e parrafas e vai ser só com a turma do 2G. É exclusividade. Vocês são VIP, tá? VIP, VIP do meu coração. Beleza. Então, beleza. Aqui, vamos ler isso aqui. Que é parrafas e parródea. Exemplos da intertualidade dos dois textos. Vamos ler aqui e conversar coletivamente. Porque essa aula aqui, esse conteúdo é aula, aula é esse conteúdo, esse site é o conteúdo. Aliás, vou ter que bater um copiar-colar pra colar no chat de vocês. É pra vocês acompanharem aí, além da gravação, o link, beleza? Mais um link bonitão aí pra vocês terem de referência bibliográfica. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Procurando viabilizar nossa apreensão no que tanja o estudo sobre a intertextualidade. Intertextualidade. Ah, sei. Voltando. Procurando viabilizar nossa apreensão no que tanja o estudo sobre a intertextualidade. Agora foi. Iremos contextualizá-la às situações cotidianas. Desde ou outra, mediante as nossas relações sociais, fazemos referência a algo anteriormente mencionado por alguém. Há um fator histórico, há uma propaganda retratada pela mídia e até mesmo há um acontecimento polêmico. Então estamos aqui trazendo alguma coisa da cultura comum, do cotidiano, da sua memória coletiva. E usando isso como uma intertextualidade contextualizada, nenhum contexto cotidiano, contemporâneo, trazendo o passado para... Ih, cacete. Passado para o presente. Ok, até mesmo os gestos, olhares, vestimentas, dentre outras atitudes, estamos, de certa forma, aludindo a um fato ou a alguém. Ou seja, você copiou o seu pai, sua mãe, seus amigos, nos seus gestos, nos seus olhares, na sua vestimenta ou nas suas atitudes. Se você é um metaleiro lazarento, você copia um metaleiro lazarento que existiu antes de você. Se você é um pagodeiro famosão, você copia um pagodeiro famosão que existiu antes de você. Se você é um funkeiro gente boa, você copia um funkeiro gente boa que existiu antes de você. Não tem novidade, você sempre está copiando, reproduzindo e transformando através da sua identidade, né, ao apreender e corromper, a realidade que já estava antes de ti no mundo. Ou seja, se você é metaleiro, funkeiro, pagodeiro ou whatever, o que seja, você está batendo cópia colar, mas sem fazer necessariamente igual, porque você é outra identidade, fazendo uma outra prensa e uma outra propagação de uma nova representação de uma identidade do passado, que tende a ser muito parecida, mas não é igualmente perfeita a uma identidade do passado. Se você se veste como alguém que se vestiu no passado, é você se vestindo no presente, e não é a mesma pessoa, não é o mesmo estilo, não é a mesma identidade, mas é uma coisa muito, muito, muito próxima, mas não idêntica, beleza? Não identical do passado. O que é isso? Isso é o quê? É a propagação cultural nas próximas gerações dos hábitos das gerações anteriores. Mas o interessante, continuando o texto, é que, embora não relevante, tal procedimento tende a se conceber de forma tanto positiva quanto negativa. Ou seja, você pode ser um metaleiro de bosta ou um metaleiro de gente boa. Você pode representar essa cultura adequadamente respeitando-a, ou deturpando e corrompendo a cultura, para modá-la em uma nova cultura, que talvez não seja exatamente aquilo que a origem propagava. Se você, por exemplo, é um poeta, você pode ser agora um poeta ruim. Se você é um político, representa um político agora na contemporaneidade, mesmo você se influenciando e tendo como herói um grande ídolo, um político do passado, você pode ser um político de bosta. É isso. Sabe quando imitamos alguma atitude? Abominável aos nossos olhos, também podemos imitar coisas que a gente odeia. Então está dizendo aqui que você pode, sim, ser influenciado por coisas que você detesta, e sem saber repetir o que você detesta. Você não gosta de nazistas? Ok, mas você pode ser um lazarento, que não é um nazista em nome, mas é um nazista em comportamento, ao ser preconceituoso, excludente, segregador e violento com a diferença alheia. Efetivando o mesmo preceito de identidade de um nazista, sendo que você é comunista. Às vezes acontece. Então sabe quando imitamos alguma atitude abominável aos nossos olhos, referente a uma determinada pessoa? Eis aí um caso de representação representativa, que faz uma ilustração do que ele está querendo dizer no texto. Quer dizer que você é um bosta, e pensava que a outra pessoa que era uma bosta, mas acabou copiando a bosta da pessoa e transferiu a bosta para você. Então você comeu bosta, beleza? Você acabou de se alimentar da bosta alheia, cagou de novo. Você fez merda, ok? Então a lógica é essa. Você pega uma atitude merda, e se alimenta dela, se nutre da merda, e faz bosta. Ou o contrário, você pega uma atitude bosta, se alimenta da bosta, e faz merda, que dá na mesma. Então você tem ali um exemplo negativo de propagação cultural, onde você é um bosta, e você é um merda, e você faz merda, e você faz bosta, porque o passado que influenciou você era uma bosta, e era uma merda, e continua sendo uma merda, uma bosta, porque você, no mundo cotidiano e contemporâneo, efetiva a mesma porcaria, e o passado efetivou. Então é isso, você copia e cola diferente, mas representando o negativo também. Tanto positivo quanto negativo. Você pode ser o bom pagodeiro ou o mau pagodeiro. O bom metaleiro ou o mau metaleiro. Você pode ser o Darth Vader, ou, no caso, o Anakin Skywalker, beleza? Então essa é a lógica da bodega aqui, da representação propagada. A intertextualidade também se faz presente nas artes em geral. Então, por exemplo, nas canções, escultura, escultura, escultura mesmo, dança, pintura e na literatura. Bem como nos provérbios. O que é um provérbio? Não tenho a mínima ideia, vamos pesquisar no Google, cara, esqueci o que é isso. Vamos ver o que é um provérbio, é uma coisa de sabedoria, né? Vamos ver o que é um provérbio. Ih, cacete, fez errado aqui. Espera aí, tá, pô, fiz errado de novo. Vai com singular, né? É... provérbio. É colo um S aqui, né? Na colo. Provérbio, sig... Nossa, é S não, fila puta. Significado. Enter. Provérbio. Provérbio é o seguinte, ó. Frase curta. G... G... Não sei o que é de origem popular. Esquece o G. Frase curta de origem popular. Com ritmo e rima. Rica em imagens. Sintetiza um conceito a respeito da realidade ou uma regra social ou moral. Example. Dex, Deus, God, ajuda quem madruga. Madruga o quê, cara? Tá faltando metade aqui. C do madruga, né? Foda-se. Na Bíblia. Pequena frase que visa aconselhar, educar, edificar, exhortação, exhortação, pensamento máxima, livro dos provérbios. No caso, é o provérbio bíblico, né? Esquece aqui. Fica só com o primeiro conceito. Segunda leitura aqui, ó. Ditado curto de origem popular, ou seja, um provérbio de senso comum, resume um conceito moral que contém uma norma social. Aí tem um exemplo que está cortado. Vamos clicar nele para ver qual é o exemplo. Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. É um provérbio. Segundo textos bíblicos. Aí é segundo entendimento. Eu não quero segundo entendimento. Vou ficar com o primeiro só. É isso aí. Provérbio é uma frase de conhecimento. Tem aqui uma frase de provérbio do Sêneca. Vamos ler. Diz um antigo provérbio. Censuram quem se mantém calado. Censuram quem fala muito. Como assim? Se mantém calado? Entendi. Mas enfim. Censuram quem fala pouco. Neste mundo ninguém está livre das censuras. Textos budistas. Que diabos de censuram quem se mantém calado? Bom, pode ser que a pessoa se sente constrangida, né? Um velho provérbio diz que é na arena que o gladiador deve aconselhar-se. Sêneca. Ou seja, estamos relatando um provérbio, contando um provérbio, e explicando o provérbio, e se tornando um provérbio do provérbio, uma metaprovérbio, um metaverbo, metaverbo, diz o seguinte, que é na arena que o gladiador deve aconselhar-se, que é na luta que o gladiador de queira experiência, que é na ação que o gladiador efetiva a profissão de gladiador, matando o outro, decapitando sua cabeça e guspindo no seu pescoço. Decapitado. É, isso é um provérbio de um gladiador que ganhou a competição. Vamos lá. Exemplos com palavras de provérbios. Competição é fruto de um provérbio japonês. Que diz que bebês que choram crescem mais rápido, e quanto mais alto for o choro do bebê, mais bênção ele receberá. Ou seja, quanto mais escandaloso o filho da mãe for, mais abençoado ele é. E menos você vai dormir à noite. Resumindo. É como diz o provérbio popular. Todos os dias, ao amanhecer, não importa se você é gazela ou leão, comece a correr. Como assim, gazela ou leão, cara? Não fique parado, é a lógica do negócio. Mas, o resto de gazela ou leão, não entendi não. Enfim, pensem aí sozinhos, noturnamente, enquanto estão acordados porque seu filho está chorando, sobre essa provérbio aí do gazela ou leão. Mas, o bom momento do rival, não incomoda o técnico corettiano, que usa um provérbio, cassino, para profetizar um bom resultado. A banca paga e recebe. Ela quer dizer que, tudo bem, está perdendo, mas a gente vai ganhar também, vai virar o jogo. A lógica é essa. O que eu entendi. A lógica desses negócios é isso aí. Provérbio. Entenderam? Entenderam? Entenderam o problema de vocês. Vamos continuar aqui. Então, dança, cultura, canção, literatura, bem como provérbios, na linguagem dramática, cinematográfica, nas charges, nos cartoons, ao retratar de modo contundente sobre assuntos relacionados à política, dentre outros exemplos. Assim, sendo notamos que tais relações intertextuais se oriundam do diálogo estabelecido entre o texto e entre uma situação e outra. E para enfatizarmos um pouco mais sobre a referência, referida à ocorrência, analisaremos as características de dois elementos que bem representam os provérbios ou a intertextualidade, intertextualidade, cara, um gaguejo horrível nisso, que são as paráfrases e a paródia, ambos extremamente cultuados pelos representantes de nossas letras, autores brasileiros, no caso, né? Indo mais para cima, para ver se eu entendi a bodega toda aqui, que está dizendo o que aqui. Tá, ok, vestimenta, copiar, colar, copiar, colar, dá aí um resultado específico que é uma... intertextualidade com o passado que está representada em paródias e paráfrases do passado e, por vezes, provérbios e sabedorias que são meio que resumos de uma mensagem do senso comum contemporânea a um certo momento da história. Passada, no caso. A paráfrase. Originária do grego parapásis, paraparásis, repetição de uma semelhança, ou seja, copia, mas não cola, cola, mas não copia, quer dizer, copia, mas não faz igual, acho que é isso. Constitui-se da recriação textual, tendo como suporte um texto forte, fonte, forte, fonte, texto fonte. Ao parafrasearmos um texto, estamos atribuindo-lhe uma nova roupagem. Você vai deixar ele peladão, vai abusar dele e depois vai colocar uma roupinha bonita de novo para fingir que ele está tudo bem. É uma roupagem discursiva, embora mantendo a mesma ideia contida no texto original, ou seja, você não vai cortar os mamilos ou mutilar o indivíduo peladão, beleza? Você apenas vai trocar a roupa dele. Texto original, canção... Ah, isso aí já está comentado, já, né, velho? Mas vamos de novo, vai. Canção do Eio. Canção do Eio. Eio é o exílio. Canção da fuga. Canção do ditador romano fugindo para a França. Mentira. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Bom, salve os dias. Parrafase. Parrafase é fazer igual, copiar, mas não fazer diferente. Fazer igual, mas não fazer diferente. É copiar, mas não fazer igual. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Está fazendo uma parrafase. Quem que faz a parrafase? O Drummãozinho. O Drummãozinho. Porra louca. O Drummãozinho bate e volta. O Drummãozinho fez uma parrafase do nosso querido Gonçalves Dias. E podemos notar que Carlos Drummond era de pertença à era modernista. Ou seja, depois do Gonçalves Dias. Então o Drummãozinho é posterior. Baseando-se na criação de Gonçalves Dias, que tinha um papagaio numa palmeira, Drummond plantou uma árvore e criou um papagaio também. Por quê? Porque ele queria nos apresentar outra visão, porém com o mesmo discurso poético. Ele queria ter uma palmeira e um papagaio, mesmo que ele morasse na França. É isso aí. A paródia é um outro modo de forma mais tendenciosa, ou seja, mais zoada, é derrapando, fazendo cavalo de pau, mas também pauta-se pela criação e recriação de um texto. Entretanto, utiliza-se de caráter contestador voltado para a crítica, muitas vezes sob um tom jocoso, ou seja, ele manda a puta que pariu e faz o que bem entende. É uma piada dentro de uma piada. Como podemos constatar em... Aí tem aqui exemplinho, exemplinho, exemplinho. Meus oito anos. Ó saudade, ó que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fogueiras, à sombra das bananeiras, debaixo das laranjais, dos laranjais. Casimiro de Abreu. My Eight Years. Quem é o paradiador? Parodiador. Não sei, vamos descobrir no fim do tempo. Ó que saudade que eu tenho, da aurora de minha vida, das horas de minha infância, que os anos não trazem mais. Aquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Oswaldo Andrade. Paródia bosta. Peraí, o que ele quis dizer aqui? Ó que saudade que tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fogueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Ó que saudade que eu tenho, da aurora de minha vida, das horas da minha infância querida, da minha infância querida, que não tem querida, da minha infância, que os anos não trazem mais. Aquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo de bananeira, sem nenhum laranjais. Não é paródia isso aqui não, cara. Tá paródia isso aqui, velho. Tá parodiano. Ele tá fazendo copiar-colar praticamente. Ele faz e fala assim, ó que saudade que tenho. Aí o outro fala também, ó que saudade que tenho. Aí o outro fala o seguinte, da aurora da minha vida, o outro fala o seguinte, da aurora da minha vida, o outro fala o seguinte, da minha infância querida, o outro fala o seguinte, das horas. Aí ele fala o seguinte, que os anos não trazem mais. O outro fala o seguinte, de minha infância querida, de minha infância, de minha infância, não trazem mais. Aí o querido eu não tenho não. Que amor, que sonhos, que flores. Saudade da infância. Que os anos não trazem mais. Peraí, buguei tudo aqui. Que amor, que sonhos, que flores. Naquele quintal de terra. Que amor, que sonhos, que flores. Naquela tarde esfagueira. Naquele quintal de terra, entra na tarde esfagueira aqui. Da rua de São Antônio. Então deixa eu ver a lógica, esse negócio aqui tem uma zoeira aqui. Peraí, vamos direto, vai. Ó que saudade que tenho. Ó que saudade que tenho. Da horária de minha vida. Da horária de minha vida. Da minha infância querida. Das horas de minha infância. Vou juntar essas duas aqui. Que os anos não trazem mais. Que os anos não trazem mais. Aí ele fala o seguinte, que amor, que sonhos, que flores. Naquele quintal de terra. Bugou aqui. Ele não rimou direito. Foi mal feito esse negócio. Tem que fazer de novo os vós. Você bugou o negócio aqui, mano. Naquelas tardes esfagueiras. Da rua de São Antônio. A sombra das bananeiras. Debaixo das bananeiras. Não é uma bosta. Debaixo dos laranjais. A sombra das bananeiras. Debaixo das bananeiras. Debaixo das bananeiras. A sombra. A sombra. Puta que bodega. A laranjada tá flertando com a banana. Que tá transando. Que tá virando limão. Cara, que porra é essa? Debaixo das bananeiras. Sem nenhum laranjais. Ok, beleza. Então. Não é a paráfora isso aqui. É a paráfora. Não é a paródia não. Que paródia? Tá parodiano? O que é a paródia? Alma. Google. Help. Help. Papá. Pariu. Vou botar significado no negócio. No negócio vai pro inferno. É. Obra literária, teatral, musical. Que imita outra obra. Ou os procedimentos de uma corrente artística escolar. Com objetivo jacoso, satírico. Arremedo. Ah, é uma paródia. Vai. É uma paródia mesmo. Fala falando bosta. Que isso é uma paródia. Tá parodiando o texto dos meus oito anos. E falando que ele não tem laranja. E por isso ele tava sem suco. Ele ficou puto com isso. E daí ele chutou a bananeira. E quebrou a bananeira. E daí. A mãe dele bateu nele. Ele foi fugido de casa pro pai. E daí ele nunca mais viu a mãe. Porque a mãe morreu de câncer. A lógica é essa. Entendeu? A paródia de homem. Mas não fez igual. Não é bem uma parrafase. Não tá copiando. É meio que a mesma coisa essa porra. Pudas. É. Seguindo então. Aqui percebemos que a intenção de Oswaldo Andrade. Foi a de criticar o romantismo. E o sentimento nacionalista. Repelado pelas palavras de Casemiro de Abreu. Foi mesmo? Eu não sei. Tudo faz. Mesmo porque o ideário modernista perfei-se. Por um repúdio aos modos anteriormente adotados por outros artistas. Principalmente àqueles que compuseram o romantismo e o parnasianismo. Eles são tipo rebeldes sem causa. E ficam putos pra caramba. Tirar roupa e sair correndo. E fala que o pinto deles é grande. Então aproveite para conferir nossa videoaula arrasada do assunto. Videoaula do assunto. Olha que bonito. Videoaula. É no YouTube. É no YouTube. É no YouTube. O que eu vou fazer foi lá na porcaria do link ali na descrição da aula. E vocês que vejam em Antônia. E aí eu não vou ver essa pudega nem lascando. Então é o seguinte. Veja esse link aqui desse vídeo do YouTube para ver intertextualidade. Perfeito? Faz parte da aula. Vai cair na prova. Vai cair na prova. Ih cara. Caiu o texto. Caramba. Caiu fora o texto. Mensagem. Ok. Depois eu vejo. É. Cadê o texto aqui? Texto. Cadê o texto, cara? Aqui, né? Aqui. Aí é que tinha no texto. E acabou o texto. Ah tá. Acabou o texto. Beleza. Legal. Vamos para a próxima. Então esse texto é só de vocês, pessoal. É para vocês. Por vocês e em vocês. Né? Né bonito? Aqui. Ih. Essa bodega é o link. Eu acabei de colar com ela. Puta que pariu. O link já. Eu já colhei esse link aqui. Então o próximo. É. Link novo aqui. Link novo. Outro. Esse link aqui do Nelsen. Nelsen. Professor Nelsen. É. Esse peão aqui de barba e careca. É. Um tiozão gente boa. Colando o link do tiozão gente boa aqui no chat de vocês. É para ver o tiozão gente boa, hein? É para falar um oi para ele. Dá uma mensagem, um curtir, um comentário, compartilhar e inscreve no canal do tiozão gente boa. Tiozão gente boa ali. O nome é Nelsen. O nome é Nelsen. Nelsen. Professor Nelsen. Ok? Não conheço esse cara, mas ele parece legal. Vai lá e dá um oi para ele. E aí tem essa outra coisa aqui. Vamos ver que bodega é essa aqui. Isso aqui é um puta que paredeu com erro, cara. Essa página aqui ignora, tá? Ela bugou legal aqui. Não tem página. Página morta. Página. Página defuntada. Enterrada em sete palmos e nunca mais vista. Ela decompôs. Então bola para frente. Normas. Normas do que, filho da mãe? Normas do que? Normas do que? Citação direta. Ah, tá. É para você fazer uma citação. Não, isso aqui é para aprender a fazer citação, tá? É citar texto. É a fonte. É onde coloca na página o texto citado. Faz na rodapé. Rodapé é o nome do bodeguinha. Você pega o rodapé. Faz uma citação curta. Isso indica as coisas. É aqui para você saber onde você cita as coisas. Para você saber citar. É coisa de acadêmicos aqui. Não é para vocês aprender não. É para vocês fazerem isso aqui. Citação. Beleza? Caso vocês queiram ser acadêmicos. Sejam afim de fazer citações. Vou dar uma copiacolata também. Porque é isso aí. Podem ler e chorar sobre as linhas mortas das citações dos textos vagabundos de outros autores. Ok? Beleza. Isso aqui não interessa a mim também. Seguindo em frente. Normas ABNT. A vida não é uma ABNT? Cara. Tinha clicado nesse link já. Toma anta. Seguindo. Cartilha sobre plágio acadêmico. Ah tá. Isso é importante. Vamos lá. Plágio acadêmico. É um PDF para ajudar. Quantas páginas tem essa bodega aqui? Tem um daqui para os seis páginas. Essa cartilha quer ensinar. Não tem a minha ideia. Não li ainda. Nem tudo que parece é. Entenda o que é. Plágio. Eu não vou ler isso aqui não, cara. É longo pra cacete, mano. Quer dizer. Longo caramba, né? Mas, puta. Vai demorar um tempo do cacete para ler isso aqui, velho. Peraí, peraí, peraí. Vamos ver que tempo de aula ele está. Quanto tempo de aula ele está. Ele está com 20 minutos. Querem rolar 20 minutos lendo um negócio de PDF ali ou não? Pondo aí pessoas. Zero pessoas na sala. Quem que vocês querem que eu faça? Querem que eu leia ali o negócio ou não querem? Vou tirar no dado aqui, hein, mano. Ah, mas ela está longe, mano. Será na sorte? Tem moeda aqui. Tem moeda. Pior que eu estou sem moeda também. Oh, diabo. Sem moeda não dá, velho. Uma moeda cara ou coroa para tirar no para o ímpar? Vamos tirar no para o ímpar comigo mesmo? Ah, meu Deus do céu. Só que eu não tenho moeda em lugar nenhum aqui, velho. Ah, vamos fazer, vai. Vamos ler o texto lá, velho. Vamos lá. Não na fé, velho. Olha no PDF. Quase disse que fechei a aba sem querer cacete. Vamos no PDF. Olha no PDF. PDF de Deus aqui, ó. Olha lá, vou ler com vocês, ó. Por que você está lendo que nem um babaca para o senhor toda santa aula, em vez de fazer uma aula montada e bonitona para você? Porque eu estou um pouco me lascando para a aula e vocês não estão vendo. Por isso eu faço umas aulas zoadas, falando umas putaria aqui. E lendo umas bodegas, nada a ver com nada. Então, vamos lá. Cartilha, tá? Exclusiva dessa sala. Olha que legal. Vip, 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 vip. Esta cartilha tem como objetivo de explicar aos alunos o que é exatamente plágio e o problema tão presente hoje em dia no ambiente universitário. Tudo cheater, viu? Tudo peão, adulto, tranqueira. Tudo azarento. Além das implicações ético-legais sobre o tema. O aluno encontrará, no caso vocês, aqui, quais são os tipos mais comuns de plágio. Exemplo de quando ocorrem e a forma correta de escrever um texto científico. Ou quando eles ocorrem e qual a forma adequada de não plagiar. Também conhecerá o que é o conjunto de licenças Creative Commons. Um modelo alternativo ao sistema tradicional de copyright. Aliás, eu uso no meu canal do YouTube todos os meus vídeos lá são Creative Commons. Porque eu não dou a mínima para copyright. Eu não tenho essas bodega de direito cultural, não. Mas voltando aqui. Então, eu já fiz plágio na minha vida? Não, eu nunca plagiei. Mas eu já fiz uma citação. Eu citei, eu citava os textos, mas não plagiava. Eu sabia citar, né? Porque eu aprendi a citar na academia, na faculdade. Simatra é uma iniciativa da Comissão de Avaliação de Casos de Autoria, BN, 2008-2010. Do Departamento de Comunicação Social, Instituto de Arte e Comunicações Sociais, da IACCS. É esse aí, Instituto de Arte e Comunicações Sociais. A Universidade Federal Fluminense, lá no Rio. Ou Fluminense é no Rio ou é no Espírito Santo, não lembro. Ou no Espírito Santo ou no Rio, não sei. Pesquisa no Google aí. Essa comissão não se presta somente a avaliar ocorrências de plágio, mas tem a função de educar os alunos para que eles não incorram nesse tipo de situação. Comissão de Avaliação de Casos de Autoria. Gui Ana Flávio Su. Ok, firmeza. Bora lá. O plágio acadêmico se configura quando um aluno retira, seja do livro, seja da internet, ideias, conceitos ou frases do autor ou de outro autor, que as formulou e as publicou, sem lhes dar o devido crédito, sem citá-los como fonte de pesquisa. Beleza. Trata-se de uma violação dos direitos autorais de outrem. Direito autoral, vai, tá, tá, coquinho. É, isso tem implicações civis e penais. E o desconhecimento da lei não serve de desculpa se você é ignorante e não promessa seu. Pois a lei é pública e irrexplícita. Se ela é pública, você não tem que saber a lei. Ela é pública, você não é onisciente, cacete. Então essa é meio idiota, se plagiou, porque sem querer você tem sim o ônus da liberdade de plágio. Mas claro, a lei é uma lei cega. Ela cega, ela tem uma espada que é afiada, e essa espada é afiada e enfia na sua barriga, e você debucha, como é que é a palavra? Estribucha no chão enquanto sangra, ok? E é o seguinte, na universidade, o que se espera dos alunos é que estes se capacitem, tanto técnica quanto teoricamente, que sejam capazes de refletir sobre uma profissão. A partir da leitura e compreensão dos autores e sua área. Faz parte da formação dos alunos que estejam sempre capazes de articular as ideias desses autores, de preferência, referência, de referência, com suas próprias ideias. Ou seja, fazer um comentário relativo ao trecho citado ou emprestado de um autor ou outro. Para isso, é fundamental que os alunos explicitem os seus trabalhos acadêmicos, os seus trabalhos acadêmicos, exatamente o que estão usando desses autores, e o que eles mesmos estão propondo. Ou seja, o autor da tese baseada em citação, usando o outro emprestado. Ser capaz de tais articulações intelectuais, portanto, torna-os secretérios básicos para as avaliações feitas pelos professores. Ser capaz de tais articulações intelectuais é um critério de avaliação. Você vai bem na prova se fizer uma boa citação. Pronto! Vamos lá no pronto, e na extrema esquerda do texto do PDF. Agora você já sabe como ser um pesquisador. Pratique essa ideia em cada um de seus trabalhos acadêmicos. Vocês são alunos de ensino público, cara. Vocês não fizeram essa bodega ainda. Incluindo a sua monografia. O que é monografia? É um texto que você escreveu. E para esclarecer qualquer dúvida quanto à forma correta de redação, Converse com seu professor. No caso, eu ou outro professor seu. Com a própria comissão para avaliação de autoria. Aqui, a comissão não tem a mínima ideia. Site, PCzinho, bonitinho. Equipamento bacaninha. Cartilha sobre direitos autorais. Convenção universal de lei de direitos autorais. Constituição. Referências. Cara, eu tô lendo os negócios que a gente tem que ler, velho. Segue aqui. Engana-se quem pensa que só faz plágio. Quem copia palavra por palavra um trabalho inteiro sem citar a fonte de onde tirou. É tipo tirar foto. Segundo o professor Les Yohar Ramos, citado por Gar-Sharain, Podemos listar pelo menos três tipos de plágio. O integral, o engano citado acima, ou seja, copiar e colar. Parcial, corre quando o trabalho é um mosaico, Formado por cópias de parágrafos e frases de autores diversos, Sem mencionar suas obras. Ou conceitual, que é a utilização da ideia do autor escrevendo de outra forma, Porém, novamente, sem citar a fonte original. Cara, conceitual é totalmente de boas, mano. Você pode fazer uma interpretação fingindo que tá lendo, E só mudando as palavras do autor outro. Tipo um fake filosófico. Aliás, o meu livro inteiro que eu escrevi é isso, quase. É você escrever de outra forma a filosofia, Sem dar a mínima pro conceito original, Entendido historicamente como filosofia, E recriando um mosaico artístico. Que é a sua criação. Então é bem... É... Autoral conceitual. É autoral mesmo. Então ele não é nem parcial e nem integral. Ele é autoral. Se é autoral, não é necessariamente plágio. Então plágio tá meio zoado nesse sentido aí. Veja o que diz a lei. O que a lei diz? Pergunta pra lei. A lei diz o seguinte. A lei não tem boca, mas ela fala. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, Gozar, ou seja, ter uma transa, E dispor de seus bens. E de reaver do poder de quem quer que injustamente os possua. Se você sofrer um chifre e gozar na sua parceira ou parceiro, E você perceber que foi chifrado, Você pode sim, e a lei assegura que você é proprietário do seu parceiro ou parceira, E pode reaver o seu parceiro ou parceira, E falar que você levou um chifre, Mas ainda é casado. Então você foi injustiçado. E você pode lhe pedir um dinheiro pro chifrador. O cara que foi lá e copulou com o seu parceiro, Vai pagar dinheiro pra você. Beleza? Você foi injustiçado. Artigo... Esse foi o 524. Artigo... Código penal, né? Vamos pro código penal, Depois a gente vai pro outro negócio do lado ali. Crime contra o direito autoral previsto no artigo 722, 24, 33, 101, 110 e 184. Direito dos orçadores formulado pela lei 9610-1998 e 299, Falsidade ideológica. Que é copiar, colar e fingir que é outro. O autor lesado pelo plágio pode entrar na justiça com uma ação indenizatória. Indenização é pedir grana, tá? As penalidades variam de multas, ou seja, de extorsão do cara que copiou, Até a rescisão... Reclusão. Reclusão é prisão, tá? Podendo chegar a 5 anos. Ou seja, você pode mandar o cara pra cana, cadeia, Fecha regime fechado por 5 anos, Porque o diabos de acho copiou o seu texto. Que bosta é essa, né, mano? Ridículo esse negócio. Enfim, artigo 7. Define as obras intelectuais... Eu acho completamente bizarra esse negócio de prender o cara por copiar... Acho direito autoral uma das coisas mais repulsivas que existem. Mas voltando. Define as obras intelectuais que são protegidas por lei, Ou seja, pela lei cega, que enfia espada no só. Tripa. O seguinte, ó. Deixa eu ver quanto tempo de aula, pra não dar migue aqui e começar a falar com a parede, Porque a aula acabou, né? Tem 14 minutos ainda. Seguinte, então. As criações de espírito expressas por qualquer indivíduo fixas ou fixadas em qualquer suporte, Tangível ou intangível, ou seja, não tenho ideia o que isso quer dizer, Conhecido ou que se invente no futuro. Artigo 22 e 24. Regem os direitos morais e patrimoniais da obra criada como pertencente ao seu autor. Diz que ninguém... Artigo 33. Diz que ninguém pode reproduzir a obra intelectual de um autor sem a permissão dele. Beleza, valeu, tchau, tchau. Artigo 101 a 110. Trata das sanções civis aplicáveis em casos de violação dos direitos autorais. Sem exclusão das possíveis sanções penais. Trata das sanções civis, é prejudicadamente civis. Caso de violação dos direitos autorais, sem exclusão das possíveis sanções penais. Ou seja, pode ser punido penalmente também, além das sanções civis, que são penas financeiras. Beleza? Artigo 184. Configura como crime de plágio ou uso indevido de propriedade intelectual de outro. Artigo 299. Define o plágio como crime de falsidade ideológica em documentos particulares ou públicos. Mó rolê isso aí, velho. Mó rolê, mano. Assim, se quiser me plagear qualquer coisa, velho, eu não vou te processar não, velho. Você é livre pra me passar a perna, porque... Não me pertence. Meu texto é criativo e comum, assim, não tô nem aí. Se a editora processar, a prova é a editora. Eu não processo não, velho. Tô de boas. Bola pra frente. Vamos imaginar que, por solicitações do professor, alguns alunos fizeram artigos acadêmicos. O professor mandou fazer um trabalho, o aluno fez. Sobre os chamados tempos pós-modernos. É uma situação hipotética que não ocorreu de fato. Mas nos ajudará a entender como se configura o plágio e como evitá-lo. Suponhamos, primeiramente, que eles reescrevam assim. Eles fazem uma pesquisa sobre os tempos pós-modernos e fazem um plágio descarado. E aí temos uma situação hipotética. O meu trabalho que eu passei pros alunos esse semestre, cara, é eu pedir pra eles copiarem e colarem na cara de pau. Pedir pra eles comentarem também. Alguns comentarem, outros não. Eu pedi pra eles fazerem uma pesquisa e copiar e colarem mesmo, foda-se. Pra eles plagiarem e assim, não tô nem aí. E tomar que leiam, né? Se não leiam também, segue a vida. Eu sou o professor mais de boas. Eu não ligo tanto que o aluno seja meio relapso. Eu não sou linha dura, não. A realidade foi feita pra ser cheatada. E ponto final. E quem chutou e tá vencendo é o que definiu a lei. E daí ele quer que você obedeça a lei. Então, dane-se. Você pode chitar e quanto eu permitir você chitar, você chita. Se o mundo não permitir, o mundo vai enfiar a mão na rocada. Até o cara vai dar um suco no nariz, vai quebrar a sua costela. Você vai ficar no chão agonizando. Que nem se estivesse levando umas porradas do mundo, beleza? Mas faz parte. E aí eu não vou fazer isso com você. Eu não vou te socar no nariz, não vou socar na sua costela, não vou dar uma paulada na sua cabeça. Mas enfim, citando o texto aqui. Se desde a época do... Caramba, tá pequeno isso aqui. Tem um zoom aí, velho. Dá um zoom pra mim. Eu sou meio cego. Que desde a época do desencaixe e ao longo da era moderna, dos projetos de vida, o problema da identidade era a questão de como construir a própria identidade. Atualmente, o problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade. Por muita porra. Por muito tempo. E uma coisa que eu fiz em umas atividades aí, em umas matérias de letiva do ano passado, só comentando. Eu fiz os alunos fazerem uma composição mosaico de plágio na veia, assim. Rouba uma frase de uma música, rouba outra frase de outra 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 música e rouba uma música com todas as frases juntas. É um mosaico. Plágio de frase. De boas. E vira uma música. Por quê? Porque quando você não tá plagiando, copiando e colando igual, ou fazendo um bem bolado de mosaico, você tá se inspirando. Inspirar é plágio, cara. Se eu me inspirar em Tolkien, escrever de outras palavras, um texto medieval com raças de elfos ali e personagens míticos, eu tô fazendo um plágio. Plágio é uma das leis mais imbecis que existem, porque você pode se inspirar e homenagear e fazer o que você bem entender. Diferente. Entendeu? Ou mesmo usar elementos. Ah, eu usei elfos e anões e idade média medieval num contexto de magia e poder. É como se eu tivesse pegado uma letra da frase da música do Tolkien. Uma letra, uma letra, uma frase da música do Tolkien. Um trecho. E batido com uma copicola no meu livro. E assim, é plágio. Se for levar a... A peda-leta é plágio. Eu não poderia me inspirar em Tolkien. Então é uma coisa bem ridícula. Eu acho patético, assim. É uma das partes mais imbecil que eu já vi na minha vida de propriedade intelectual, propriedade privada. Propriedade privada em si é ridículo, né? É uma coisa que eu acho repulsivo. Faz sentido no sentido de contrato social pra que exista uma liberdade e um manuseio de uma propriedade coletiva, tá? E aí sim, parcialmente, propriedade privada. Mas jamais, absolutamente jamais, existe uma propriedade que te pertence. A sua vida não é sua. A sua realidade não é sua. Você coletiviza ela com o mundo. Então é... E o mundo é você. Então, putz, umas baboseiras que o humano cria que eu vou falar. É uma cada imbecilidade. É só ver o tempo que dá aula pra seguir. Oito minutos ainda. Então, seguindo aqui, ó. Atualmente, o problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo. A pós-modernidade representa um momento histórico preciso em que todos os freios institucionais que se opunham à emancipação individual que abon... aborra... abor... es... esborraram... esbo... esborrouam... esborrouam... eu não... errei essa palavra porque eu nunca tinha visto. Esborrouam... deixa aí, ignora. E desaparecem. Dando lugar à manifestação dos desejos subjetivos, da realização individual do amor próprio. Eu não conheço esse negócio aqui, eu não conheço a técnica, o debate pós-moderno. Mas o que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer que o... é... esse momento histórico ele tá... quebrando as regras, quebrando os freios e se opondo a... a qualquer tipo de regras antigas, tentando ter emancipação e quebrar, se opor a... as pressões que se opunham, né? As pressões que se opunham às emancipações individuais. Ou seja, tá se colocando contra ao conservadorismo do passado, literalmente. Para você manifestar projetos subjetivos em realizações diversas, de identidade e de amor próprio. Ou seja, liberdade. A substituição crescente dos ideais da cultura por ideais estritamente consumistas. Ideais da cultura por ideais consumistas. Com o fim de utilização dos indivíduos como mera força de consumo e o atual aguçamento da descrença em projetos coletivos unificadores. Ou seja, o individualismo, né? Talvez ainda existem, nas chamadas culturas de massa, esse esquema aí. Promovem a constituição de um tipo de pseudo-individuação, ancorada ainda mais estritamente em mecanismos de idealização. Tá, vamos entender isso aqui. Substituição crescente das ideias, ou seja, das ideias tradicionais, culturais, por ideias consumistas de consumo individual, com fim egoísta. E de aguçamento da descrença em projetos coletivos. Ou seja, de um egoísmo muito forte e pungente. Talvez até o que você chama de cultura de massa, né? É o que você chama isso, né? Promovendo, assim, a constituição de um pseudo-individuação. Ou de um egoísmo complexo. Ancorado ainda mais estritamente em mecanismos de idealização. Tá metendo o pau aqui na época consumista, né? Tá falando que é uma porcaria que tá deformando a cultura antiga e sendo um consumista alienado. É isso que o texto tá falando. De acordo com esse quadrinho aqui. Mas ele fala, ah, é tudo muito bonito. Mas acontece que, além do que o professor conhece, além de que o professor conhece muito bem o estilo da escrita do aluno. E saber que ele escreve, não escreve tão bem, né? Se ele escreve tão bem ou não, né? Ou seja, se ele consegue elaborar um argumento tão bonito assim, né? O texto é o típico exemplo de plágio parcial. Porque os parágrafos são copiados na íntegra. Sem citação da obra de Bauman. De Lipoverstic e de Severino. Eu não conheço esses três autores. Se você citasse isso aí pra mim e fizesse essa elaboração, eu ia passar reto. Eu não ia pesquisar, não, cara. Passa reto mesmo. Aí dá citações aqui, direitinho. A Bauman, Globalização e Consequências. As Subjetividades Contemporâneas sobre os Signos do Consumo. As Ideias Narcísicas. Na Puberdade da TV. Produção e Consumo em 1999. Página 567. Tese, Doutorado em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 1999. Isso aí que ele tá garantizando. Aí ele chega e fala assim, ó. As fontes, ainda assim... A forma de escrever é incorreta. Peraí. Peraí. Onde começa, onde começa. Termina essa budeira que eu me perdi. Caramba. Nessa página. Ah, caraca. Tá mesmo citando. Puta que pariu, mano do céu. Eu comecei a ler aqui e não vi o mesmo. Nossa, mãe do céu. Plágio Parcial. Ok. Aqui é mesmo citando as fontes. Ainda assim a forma de escrever é incorreta. Pois o pesquisador, ou seja, o aluno, não deve apenas fazer um levantamento de trechos de autores, colcha de retalhos, mas sim criar um texto diferente, baseado nas ideias dos mesmos, explicando o que eles quiseram dizer com exemplos esclarecedores, entre outros complementos. Dessa forma é incorreto, por exemplo, colocar em vários parágrafos sucessivos, literalmente o texto de texto deles, entre aspas, ou portanto, ou mudando apenas uma outra palavra. Abaixo, uma versão incorreta, mesmo tendo as fontes citadas. As palavras alteradas estão em negrito. Então aqui ele fez um bem bolado citando um monte de debate, roubando a ideia e compondo um texto sem usar nenhum tipo de ideia própria. E aqui ele está fazendo desse modo que ele está dizendo aqui, que é citando, mas sem ter coerência nenhuma. Vira uma colcha de retalhos de ideias vagas e mal colocadas ou mal debatidas, onde você apenas está usando de argumento de força, para você dizer que é uma argumentação baseada em autoridade. Então fica totalmente bagunçada, que é uma colcha de retalhos. Então mesmo a citação efetivada, ela ainda pode ser uma bagunça, ela pode ser incorreta, ela pode ainda ser um malabarismo, onde você está apenas chicoteando a compreensão do leitor. E a gente para aqui porque a aula acabou, tá? A gente começa a ler esse bagulho aqui na aula que vem, semana que vem, a gente continua nesse PDF aqui, eu vou, já coloquei ele no texto aqui, então vou colocar ele aqui. Baixa esse PDF aqui, que é o texto da aula, que é onde a gente vai trabalhar na aula que vem. Firmeza, galera? Então, continua daqui. E eu não vou passar esse PDF para aproximar para outra sala. PDF é exclusividade da sala de vocês, 2G. Então, firmeza. E... Vou cortar o compartilhamento de tela aqui. Então, tem mais 2 minutinhos de aula só. Fechou? E agora, parte 2 e 3. Estão acostumados já, são a aula de... Aqui mesmo? Caralho, levei um branco aqui. E dúvidas algumas. Plantão de dúvidas. Plantão de dúvidas, tá? Segunda e terceira aula, plantão de dúvidas. Perguntem. Ansiedades, críticas, sugestões, angústias, vivências, experiências. Dúvidas. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Sobre qualquer coisa. Me manda aí nos questionários que eu respondo. Essa foi a aula da vez, enquanto o meu vizinho canta para o neném dele, de 2, 3 anos. Eu não sei se tem 2 anos já. É um menininho que eu não conheço ainda, chamado Kalel. E ele vem fazendo barulho pra caramba, porque ele gosta de cantar e fazer barulho. Eu não ligo, tá tudo bem. Faz parte da vida dos outros. Eu não tenho que inventar o dedo de ninguém. Mas sei lá se vocês estão ouvindo, mas ele é barulhento pra cacete. É, faz parte. Também sou barulhento todo no aula aqui enquanto eu falo. Então, faz parte. A vida é assim. Então, é sempre convivência com diversidades. Mas, pessoas, obrigado por me ouvirem. Obrigado por estarem na aula. Temos aqui mais 40 segundos de aula, enquanto enrola um pouco. E é isso aí. Espero que tenha sido útil pra quem ouviu, quem não ouviu. Eu tô fazendo essas aulas picotadas em duas partes. E não copiando e colando, nem eu fiz as aulas do 1G e 1F, nas anteriores. Fazer sobre a mesma temática. Pra não entediar algum ouvinte esporádico que esteja interessado em virar aula. Então, enquanto eu analiso um texto lá no 2F, eu analiso um texto aqui no 2G. Só pra dar uma diversificação. E quem vier a ver os vídeos, não vai ser um copiar e colar de um vídeo do outro. Porque é meio ridículo você ver as mesmas ideias elaboradas em um vídeo e no outro. Quase que é a mesma coisa. É uma aula repetida. Então, não faz sentido. 3, 2, 1, tchau mais. Seu valor usa aí. Eita porra. Clica no lugar errado. Aí, cortando aqui no OBS também a gravação. Obrigado, pessoas que me ouviram. Até a próxima. Numa aula de orientação de estudos. E espero ter se divertido pra vocês. Ou, pelo menos, razoavelmente interessante. Essa bodega aqui, ok? Até mais. Obrigadão. E falou, os youtubers. Os pessoal do YouTube do OBS. Até mais. E aí, no passo.